Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre a empresa Via, antiga Via Varejo, código de negociação VIA3. É a empresa no novo segmento, segmento mais alto de listagem do mercado. Veja que hoje a empresa fechou com uma pequena alta de 0,29%, mas nos últimos 5 dias ela apresenta uma queda de quase 13. A empresa chegou a ser cotada próximo aos R$4 e nos últimos 30 dias, olha só, temos R$4,34 a cotação dos últimos 30 dias, a maior cotação. A empresa caindo mais de 20% nos últimos 6 meses, essa queda acentua-se para 62%. E o que é que vem acontecendo? A empresa vem passando por um momento de dificuldade, somado à crise do Covid, somado à situação atual e a prejuízos que a empresa vem dando, bem como processos trabalhistas, tudo isso. A gente tem vídeo aqui no canal comentando, peço por favor, quem tiver interesse, está buscando aqui no nosso canal. Hoje vamos comentar sobre o resultado do quarto trimestre que acabou de sair. Veja só, em primeira mão aqui já temos uma notícia do Infomoney, Via tem um lucro 91% menor no balanço do quarto trimestre e EBITDA ajustado avança 17,6%. Desde já quero comentar com vocês o seguinte, ela não teve prejuízo. Essas notícias são um pouco tendenciosas, eu nem gosto de estar mostrando tanto assim. O pessoal que comenta bastante com a gente no Instagram, segue a gente lá também, quem for novo aqui no canal. Veja só, teve um lucro 91% menor. Isso não é prejuízo, lucro caiu, mas ela teve um lucro. Isso é muito melhor do que se aparecesse aqui para a gente, prejuízo. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Veja o R da empresa, como é que está bem, mas bem renovado aqui, bem interessante. Eles têm aqui, olha só, um design bem interessante. 97% de clientes, vocês passam aqui para o lado, mais de mil lojas espalhadas por todo o Brasil. Então eles são bem fortes, tanto no físico e ficaram ainda mais focados agora no logístico e varejo. Então a empresa melhorou bastante, comprou a Zap Log, temos vídeos também comentando sobre toda essa evolução da via varejo. Veja só, maior malha logística do Brasil. Fazemos duas entregas por segundo. Cerca de 46 mil colaboradores e a via de compra de todos os brasileiros, onde, quando e como eles quiserem. Tranquilo? Olha só que bacana. A gente passa agora, rapidamente aqui, para avaliar o calendário de eventos. Na data de hoje, tivemos divulgação de resultados e o primeiro trimestre acontecerá no dia 12 de maio. Temos que ficar atentos aí, pois veremos como é que a empresa está se comportando, como é que esta crise, tanto da guerra da Ucrânia e da Rússia, quanto a crise do Covid e a inflação no geral, impactou a empresa neste primeiro trimestre de 2022. Vamos agora aqui no ri.via.com.br. Vocês entram. Resultados trimestrais. Aqui, 4º TRI 2021. A gente tem acesso ao documento aqui completo. Release. Veja só. Olha só. A gente tem aqui os destaques, onde a empresa teve um GMV bruto de 44,6 bi, aumento de 15%. O EBITDA operacional, a gente já comentou. Olha só. 734 milhões. Margem de 9%. Teve um crescimento, como vocês viram, de 17%. Lucro líquido operacional, 125 milhões no quarto trimestre. Veja só que ela teve um crescimento acima do mercado e um ganho consistente de market share. Isso aqui é muito importante, porque ela tem grandes players aí na luta. A gente tem Mercado Livre, temos Amazon, temos Magazine Luiza e várias outras menores aí. Tranquilo. Então, ela vem ganhando um espaço aí, o que é muito, muito importante. Vendas no digital foram correspondentes por mais de 50%. Olha só. 26,4 bi, um crescimento de 39%, que era uma das fraquezas e está se tornando um importante pilar aí na via. Ou seja, isso mostra para a gente que com a entrada da família Klein, que com a nova gestão, ela vem fazendo o dever de casa. De fato, ela vem cumprindo o que estava no seu planejamento estratégico. Foco na rentabilidade, sem abrir mão no crescimento. Dê uma pausa, meus amigos. Não vou estar lendo tópico por tópico aqui, porque senão fica muito grande o nosso vídeo. Beleza? Olha só, ela traz para a gente também o market share está em 15%. GMV, crescimento de 23%. Na primeira pessoa, que quer a entrega direta. Aqui a gente tem terceira pessoa, 98%. Meus amigos, soluções financeiras seguem escalando. O TPV de soluções financeiras somou 11,1 bilhões nos últimos 12 meses. O BANK atingiu mais de 4,3 milhões de contas no ano. E a carteira do crediário fecha em 5 bilhões. Com inadimplência estável. Ou seja, tudo dentro dos conformes. CAPEX record com foco em tecnologia. Ou seja, seguem investindo bastante. Olha só, realizamos investimentos de 1 bilhão em 2021. Aumento de 139% em comparação ao ano de 2020. A empresa ainda tem muito a crescer. E em números, a gente já cansou de comentar que ela é bem mais atrativa do que Magalu. Não é recomendação de compra, de venda, nem de investimento. Mas a gente tem que ser sincero e fazer uma análise sem tendência para nenhum dos dois lados. Beleza? Olha só, caixa robusto e alongamento da dívida sólida liquidez também. Poção de caixa incluindo recebíveis de cartão totalizou 6,7 bilhões. O que é muito bacana. E a dívida bruta estável versus a de 2020 com cerca de 80% no longo prazo. Vem aí trazendo uma tranquilidade para nós investidores. lucro líquido operacional com a margem de 1,5. Eu sempre comentei isso com vocês, meus amigos. Que a Via Magazine Luiza, entre outras empresas como essa, elas trabalham com a margem reduzida. É uma margem muito pequena. Por quê? A gente tem a ponta que é a Via. E temos quem? O produtor. A Via Varejo, ela vende produtos como, por exemplo, um televisor, um computador da Samsung. A Samsung, ela já tem um lucro em cima de tudo isso. Inclusive, vários sites aí, como é o site da Dell, eles possibilitam ao consumidor estar comprando diretamente com eles, através do próprio site. Então, a Via, ela opera como se fosse o quê? Um revendedor destas lojas. O que reduz ainda mais a margem. Como ela consegue aumentar essa margem, através de uma compra maior, através de negociações, onde ela consegue reduzir o custo desse produto, para reduzir os encargos que ela tem com esta revenda. Tranquilo? Reduzindo assim, ela aumenta o seu lucro. Beleza? Me expliquei de uma maneira que é mais simples, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Veja só, os principais indicadores operacionais, agora a gente vai falar bem resumidinho aqui para vocês. Só mostrando aqui rapidamente que o lucro líquido do ano 2021 completo foi de 538 milhões. Então, tivemos aí um crescimento bem interessante também, pois fechamos o ano no positivo e temos uma posição de caixa de 6,7 bi. Olha só, principais indicadores, GMV bruto, tanto no 1p quanto no 3, a gente tem 17,7 bilhões. Olha só, no quarto tri e anualizado 44,6 bi. Veja que vendas digitais brutas 6,5 bi no quarto tri, um crescimento referente ao quarto tri de 2020 de 9,9 e anualizado de 38%, fechando 26,4 bilhões anual. Vamos agora, receita líquida da empresa e a receita bruta, que estão bem próximas aqui, mas o que vale ressaltar é que tivemos, olha só, uma pequena queda. 14% na receita líquida e 15% na receita bruta. Mas, no anualizado, mais uma vez, olha só aqui, que legal, tivemos crescimento em ambas, crescimento pequeno, mas tivemos crescimento. Tranquilo, meus amigos, vamos agora mostrar para vocês a respeito do endividamento da empresa, olha só. Vamos avaliar rapidamente, veja só que a empresa fechou o quarto tri com endividamento bruto de 4,5 bi, o que é menor, meus amigos, do que ela tem de caixa líquido. Tranquilo? Caixa líquido ajustado por EBITDA ajustado, 1,5. Endividamento de longo prazo representa 77,9, a maior parte, e de culto, 22,1. Em datas, quando a gente fala de datas, temos aí 2023 com um valor de 1,5 bi. Veja que só de caixa ela já consegue aí, tranquilamente, o que ela tem de compromisso para honrar neste ano. Em cartões é o valor maior, tranquilo, mas vamos trabalhar com o caixa disponível nesse momento. Ela consegue passar o ano de 2022 tranquilamente. Veja, já no ano de 2023 a gente tem um valor de 1,5 bi e 2024 1,2 bi. 2025 e 2026 o valor se torna um pouco melhor, lembrando que esse endividamento pode sim ser elevado ou também diminuído aí, conforme a empresa bem entender, de acordo com o seu planejamento. Tranquilo? Qualquer dúvida deixa aqui para a gente nos comentários. Para fechar, vamos analisar rapidamente através do Status Invest. Veja que a mudança de valores foi bastante elevada. Olha só, estamos aí bem próximos do valor menor que tivemos nos últimos 12 meses. A empresa está no valor de 3,40. Olha só que nos últimos 5 anos, meus amigos, quando a gente pega aqui, não temos disponível aqui no Google Finance. Mas aqui na Status Invest, deixa eu ver se já atualizou. Está tranquilo aqui desde o antigo Ticket, que era VVAR3. Nos últimos 5 anos, tivemos oportunidade de comprar em 2017 e também aqui em 2019, abaixo dos R$4. Veja que também, no pico da crise, próximo a R$4,36, durante alguns dias aí, pode ser que houve a possibilidade de comprar a empresa abaixo dos R$4. Mas quem comprou, meus amigos, durante esse período, vamos pegar aqui, olha só, R$3,66, chegou no pico a ter um lucro de mais de 400%. Não é garantia que a empresa volte a esse patamar, mas eu acho que ela tem sim possibilidade de alcançar o valor aí, tranquilamente, meus amigos, de R$5 a R$6. É um valor super justo aí e que já traz uma rentabilidade aí para o investidor de mais de 50%. Tranquilo? Isso num curto prazo. No longo prazo, óbvio, ela pode muito bem resolver o defeito de casa, apresentar lucros consistentes, crescimento e voltar a esses patamares aqui. O que vocês viram aí que dá um crescimento de mais de 400%. Vamos aos números? Temos Tag Long de 100%, liquidez de R$258 milhões diária. O valor por ação, olha só, pela primeira vez temos a oportunidade de estar comprando via varejo abaixo do seu PVP. Pois temos o valor por ação de R$3,55. O PL em R$545. Estar aqui, meus amigos, um pouco afetado devido a mudança de ticket, não foi ainda tão atualizado. Então, como vê, veja só, no site Fundamentos, eles têm aqui os indicadores mais atualizados, o PL encontra-se negativo. Tranquilo? Veja só, temos o PVP também aproximado, o VPA também bem aproximado aqui. Quando a gente fala de margens, eu gosto do Status Invest que ele fica mais ilustrado aqui, maior pra vocês. Endividamento da empresa, como já mostrei pra vocês, está bem controlado. E ela vem, meus amigos, com, olha só, uma margem EBITDA. Vocês viram que ela já melhorou pra 1% aí e a margem líquida 1,7% no fechamento de 2021. Crescimento de receitas está de fato acontecendo, quando a gente pega no ano anualizado. E crescimento de lucros, pelo menos no ano de 2021, fechou no lucro. Então, a gente tem que aguardar os próximos passos da empresa, os próximos resultados e continuar avaliando. Mas, veja que se a empresa acontecesse nesse momento aí, uma falência. Óbvio que tem todo o processo atrás disso, demoraria um certo prazo, mas você ainda teria um lucro aí, ó, praticamente garantido de 4 centavos. Lembrando que nada disso, recomendação de compra, de venda, tem todo um processo quando a empresa acontece uma falência. O que está bem, mas bem longe aí de via varejo, ela nem entrou em recuperação judicial, como é o caso da Oi. Mas, veja só, quando a gente olha PVP, é um indicador aí que, indiretamente, dependendo dos negócios da empresa, dependendo da empresa, dependendo da gestão, indica que a empresa está barata. Beleza? No mais, vou ficando por aqui, veja só, dividendos ela pagava, quando ela tinha lucro, não tem como pagar, porque nos últimos anos não teve lucro. Está apresentando lucro agora, mas segue investindo aí forte para crescer. Então, temos que acreditar na gestão e acreditar que esses investimentos aí trarão bons frutos aí no longo prazo. Beleza? Vou ficando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço.